Olá amigos e amigas, paz e bênçãos no coração de cada um de vocês. Eu sou o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes de Aracaju, Sergipe. Estamos gravando a nossa mensagem no final do ano de 2023. Graças a Deus tivemos várias graças alcançadas e aquelas ainda não alcançadas. A gente quer deixar um refrão da música natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, porque o natal não pode ser todo dia. E eu tenho certeza que a gente podia fazer com que ele fosse natal todo dia. Então, essa é a nossa mensagem. Porque o natal não pode ser todos os dias em nossos corações. Não adianta tão somente a gente falar de Cristo, de Deus, da boca para fora. Não, gente. O amor tem que renascer, florescer em nossos corações todos os dias do ano. É o que eu desejo a você que está vendo este vídeo, a você, minha amiga, meu amigo, a você que me segue pelo Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, no nosso programa Everton Guedes, da TV UEM Metrópola, Aracaju, um santo e abençoado 2024. Que a paz de Cristo e o amor de Maria possam ser uma constante em todos os nossos momentos. Que o natal seja todo ano. Um grande abraço, paz e bênçãos no coração e vamos lá, velho. KMW TV. Levando o melhor do entretenimento segipano para você.